Salve, salve Colatina! Sábado de carnaval, muita gente deixando a cidade, muitos também chegando. À noite, carnaval animado, sem dinheiro todo e de dia aqui já estamos fazendo esse serviço, realmente botando a verdadeira cultura da ciclovia. Na verdade, esse trabalho estava sendo programado para fazer hoje lá no bairro de São Silvano, mas houve os empercílios, então nós não vamos deixar o nosso dinheiro parado, nem deixar de aproveitar o feriado para oferecer uma Colatina melhor para todos. Olha aqui, vamos pintar hoje, se Deus quiser, se não chover, até lá na Praça do Sol Doente. Aí depois vamos dar continuidade. É uma tinta especial, borrachada, hoje os skatistas, os patinetes, os ciclistas realmente vão ver uma coisa profissional aqui em nossa cidade. Lembrando que numa mobilidade urbana, quatro itens são importantes. O primeiro é o pedestre, segundo o transporte público coletivo, o terceiro é o ciclismo, o quarto que é o carro. Então, as ruas não são só para os carros, tem que parar de ser ditador e aprender a dividir espaço. Na Silvia Vidos, nós vamos ter que dividir o espaço, o espaço dos motoristas e o espaço do ciclista, o espaço do pedestre, o espaço do corredor de ônibus.